Olá a todos, hoje é um dia bastante especial, nos Estados Unidos foi concluída a eleição e quem ganhou foi esse camarada aqui, Donald Trump, uau, que fantástico, bom, para vocês terem uma noção, eu tenho todos os livros do Donald Trump, este computador, o Linux que tem atrás de mim aqui, que está desligado, que eu uso para fazer contas, eu tenho um Windows para escrever relatório e um Linux para fazer contas, se chama Trump, eu sou fã do Donald Trump, sou fã, agora, meu, o cara resolveu encarar uma elite que controla um sistema muito bem arquitetado e ganhou, uau, nossa, viu, aqui na região onde eu moro, tipo, eu vi uma placa da Hillary Clinton, todas as outras centenas de placas eram tudo Trump, então, puxa vida, quando você vê a Hillary Clinton chegando num, como é que se fala, num daqueles estádios, né, todo mundo gritando Hillary, 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 e de repente num outro lugar está o Trump chegando e todo mundo gritando USA, USA, né, aquela potência, sabe, o povo reconquistando o seu país, os Estados Unidos é o primeiro país a fazer isso, uau, com esse cara aqui, imagina só que coisa linda, que coisa linda, imagina só, nós tivemos no Brasil anteriormente, agora a gente tem um advogado, não é isso? um advogado, o pessoal chama de mordomo, né, antes do mordomo tinha a Dilma que faliu uma loja de 1,99, antes da loja de 1,99 a gente teve o torneiro mecânico que perdeu os dedos no torno mecânico, não é isso? Super competência, né, e agora de repente, puxa, aqui nos Estados Unidos o que que tem? Os caras conseguiram eleger um bilionário, um cara que tem mais de 400 empresas, o pessoal fica reclamando que ele quebrou três empresas, é menos de 1%, taxa de erro de 1%, o cara fenomenal, Donald Trump, e o cara resolveu encarar a elite inteira e o povo apoiou, o povo assinou embaixo, isso que foi maravilhoso, ou seja, quando o povo está acordado, o povo pode sim reconquistar seu país, e é impressionante, é impressionante, pra mim é uma situação, o primeiro presidente com quem ele vai falar vai ser o primeiro ministro de Israel, que coisa linda, poxa, que forma de começar com o pé direito, eu sei que Israel tem lá seus problemas, mas, puxa vida, é uma demonstração de, puxa, né, de que dar atenção à fé das pessoas, eu vi agora há pouco uma reportagem na Globo, uma repórter falando assim, será que isso é, o pessoal está se tornando mais intolerante? E a resposta é sim, o povo está se tornando cada vez mais intolerante, intolerante à injustiça, intolerante à mentira, intolerante à desonestidade dessas pessoas todas que controlam o mundo, e é isso que o Donald Trump mostra, mostra que o povo está cada vez mais intolerante com pessoas idiotas, que nem a jornalista que falou isso, falou inclusive, nossa, parece que o povo está querendo voltar às origens da família, oh, que mal, que pesadelo, sim, o povo está querendo reconquistar as preciosidades, as pedras preciosas que roubaram dele, e os Estados Unidos é o primeiro passo, logo, a maior nação do mundo, nossa, o povo começou com a maior nação do planeta, uau, que fantástico, que fantástico, e esse cara aqui, meu, tinha muito a perder, tinha muito a perder, não era qualquer um, e, meu, o cara colocou tudo no jogo, colocou todas as fichas na mesa, ele sabia que se não fosse um cara forte, não tinha chance, não tinha chance nenhuma contra esse sistema maldoso, e, puxa vida, fantástico, o que a gente pode falar sobre o Donald Trump? Nossa, nossa, e o melhor de tudo, né, nossa, os satanistas devem estar muito bravos, né, o pessoal da Rede Globo, ai, meu Deus do céu, a bruxa perdeu, meu, oh, que isso, meu, oh, o pessoal deve estar muito triste, toma uma canjinha hoje pra se acalmar, esse pessoal todo, né, fantástico, meu, sabe o que é isso aqui, sabe o que isso representa? Esse cara representa a burguesia, esse cara representa a burguesia desbancando de novo esse sistema feudalista, esse sistema feudalista que se enfiou nos governos, pensa só um pouquinho, a burguesia desbancou de certa forma no passado o sistema feudalista, os senhores feudais, o que que eles fizeram? Eles não conseguiam concorrer com os burgueses, eles não tinham aptidão pra negócios nem nada, vocês acham que eles se enfiaram aonde? Aonde, será? Quem que será que tinha dinheiro suficiente e não tinha habilidade pra nada, mas tinha dinheiro suficiente pra se tornar governante? Na época era provavelmente muito desses antigos senhores feudais, que a gente vê até hoje, né, aqueles senhorzinhos que a gente sabe da política, né, que nunca saem do poder e sempre passam de uma geração pra outra a vida toda, né? Então, isso aqui é a burguesia, a burguesia que representa o povo de verdade, não existe proletariado, existem burgueses, os líderes que nem este cara aqui e os burgueses que trabalham junto com esses líderes. Quando a gente fala o seguinte, existe um exército, existe um general, existe vários soldados, abaixo, capitães e tudo mais, não é isso? Aí, de repente, vem Marx e fala o seguinte, não, soldados não são mais soldados, eles são agora outra classe, são os proletariados. São todos, somos todos do mesmo exército. Os burgueses, líderes fazendo sua parte e todos os burgueses que trabalham junto, a mão de obra, os gerentes, diretores, todo mundo que trabalha junto com esses burgueses aqui que também são grandes líderes. Agora, o que é melhor? A gente ter um líder feudalista ou ter um líder burguês? Uma pessoa que entende como é que funciona o sistema e dá valor a isso? Eu acho impressionante. Para mim foi impressionante. Eu tô rindo o dia inteiro, tô todo arrepiado. Donald Trump ganhou. Nossa! A revista Time fez uma capa que já tava na internet, a capa era Hillary Clinton, senhora presidente. Uau! Que vergonha! Esse cara aqui humilhou toda a mídia, que sacaneou todo mundo. Uau! Meu Deus do céu! George Soros falou que era impossível o Donald Trump ganhar. Uuuuh! Que previsão, hein? Hum! Que coisa! Que coisa fantástica! Bom, isso aqui, sabe? A gente tem que aprender com o povo americano. O povo americano tomou a rédea de novo da sua nação e a gente tem potencial para fazer isso em vários países. E os burocratas, que são esses feudalistas, a gente sabe, principalmente na Europa tem muitos burocratas. Esses burocratas estão agora, acho que no pinico, tendo desentiria. Porque se o povo acordar, e o povo tem potencial para acordar, a gente tem condições de exigir, como diz o Donald Trump, o melhor. O melhor para cada área nossa. Não é isso? O presidente tem que, a gente tem que escolher entre um cara com, puxa, um histórico bem, bem esquisito, como o Aécio. Ou, tem que escolher entre ele, ou a mulher que falhou a loja de 1,99. Ou será que a gente deveria exigir que tivesse uma cota? Cota para excelência. Olha, pelo menos 10% dos candidatos tem que ser excelentes. E como é que se define isso? Sei lá, a gente monta uma tabela, alguma coisa. Mas tinha que ter uma cota para excelência. Não para mediocridade, não é verdade? Puxa, que fascinante. Que fascinante. Bom, por hoje é isso. É só para expressar a minha alegria. Donald Trump, hã? Fantástico. Impressionante.